Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um Rodrigo Show e no programa de hoje eu vou fazer um quadro que há muitos anos eu não faço, atendendo aí a inúmeros pedidos, telefonemas, fax, e-mail, as nossas linhas congestionadas. Vocês querem que eu faça uma receita no programa, vou fazer um chef show hoje, esse quadro que há muitos anos eu não faço, né gente? Eu comecei fazendo receita lá no comecinho do programa Rodrigo Show, mas eu confesso a vocês que receita é um quadro muito difícil de fazer, de gravar, de editar também, dá muito trabalho, é muito caro para fazer, é um custo de produção muito caro, e no tempo que eu gravo 10 outros programas para vocês, comum, diferente do que geralmente eu costumo fazer, eu gravo uma receita, então para vocês terem uma ideia o quanto uma receita é trabalhosa para quem grava. É diferente de fazer, por exemplo, no seu dia a dia e fazer para gravar, é muito diferente, gente. Bom, mas vou fazer porque eu vou fazer uma receita hoje que eu aprendi, que é de Doritos. Doritos é aquele salgadinho que é um triângulo, e eu adoro, ele é muito comum e muito querido no México, né? É uma iguaria do México. Agora, vou dizer uma coisa a vocês, eu tinha mania de levar um pacote de Doritos quando eu era adolescente para a escola, principalmente no ensino médio, eu levava todo dia um Doritos para a escola. Agora, isso lá no outro governo, quando custava, sei lá, 7 reais, 8 reais um pacote de Doritos, até dava para encarar. Mas, em tempos atuais, um pacote de Doritos no supermercado está custando 21 reais, gente. É um absurdo, um absurdo. E eu pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa por esse país que seja uma receita de Doritos em casa. Gente, é verdade, o que eu fiz antes, testei, e fica igualzinho o do supermercado. E eu vou ensinar para vocês hoje o Doritos caseiro. Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também. Então, roda a nossa vinheta, porque o Rodrigo Show está no ar. E eu vou ensinar para vocês hoje o dia. Vamos ao que interessa. Vamos fazer a nossa receita de Doritos caseiro. Mas, vocês não vão poder ficar me olhando agora, tá? A gente vai mudar o ângulo da câmera aqui, para vocês conseguirem ver os ingredientes e o preparo, tá? Nem unha pois hoje, vou ter que tirar meu anel, porque vou ter que amassar massa, vou ter que fazer um monte de coisa, tá? Olha o que eu não faço por vocês. Então, bora lá para a receita? Bom, vamos lá então, porque para a nossa receita, nós vamos usar dois ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo, três temperinhos. Aquele temperinho, sabe? Sabe aquele? Eu não vou ficar dando jabá aqui. É o amor! Temperinho do seu gosto, que seja vermelhinho, tá, gente? Você vai usar três dele, dois na massa e um para decorar, ok? Vamos usar também aqui, ó, uma xícara e meia de água colorau. Páprica, o caldo de carne, o caldo de carne, gente, é aquele que tem em tablete também, tá? Se você não achar em pó, assim como eu achei, você pode usar o teu caldo de carne de tablete, você desmancha ele. E é interessante você colocar na massa também. E aí, ó, temos aqui também o açafrão da terra. Esse aqui é a gosto, tá, gente? Porque ele é forte, então ele é um tempero, é mais também por causa da cor e tal. Então a gente põe uma pitada dele na massa, ok? Então vamos preparar. Bom, aí você vai pegar uma bacia qualquer de você fazer bolo, você vai quebrar aqui os ovos, tá? Ó, eu vou colocar os ovos aqui. Um ovo. Ui! Quebra o ovo aqui, dois ovos. Pronto. Colocou os dois ovos. Na bacia. Aí eu vou colocar também a farinha de trigo, ó, tá? Uma xícara e meia de farinha de trigo para dois ovos. Nayara, pega aqui. Pra não derrubar, vai botando ali em cima da mesa. Aí você mexe, ó, mexe aqui o ovo. Mexe o ovo com a farinha de trigo, tá? Até ele fazer assim uma farofinha. Aí você vai adicionando água. Como já tem o tanto certo de água aqui, ó, é só colocar e acreditar, tá? Agora você mexe. A gente vai colocar aqui o temperinho aquele, né, do seu gosto. Coloca ele, que vai começar da cor. Ó, aqui tem dois, tá? Depois vai mais um para decorar. Olha lá. Muito bem. E mexe, ó. E vai mexendo, vai mexendo. Vamos colocar aqui a nossa páprica. Não, como é o nome disso aqui? Açafrão da terra, ó, gente. Põe um pouquinho, tá? Bem pouquinho. Ó, tá vendo que sobrou? Eu nem vou pôr tudo. Porque senão, fica muito, realmente, muito forte. Ele é só mais para dar... Ó, tá vendo que ele já vai pegando um aspecto de massa de pão? É mais ou menos isso. Se você achar que ficou muito mole, como eu tô achando que ficou a minha massa aqui um pouquinho mole, a gente vai pôr um pouco mais de trigo, tá, gente? Olha lá. Tá vendo que ele tá amarelinho já, ó, meio rosado? A ideia é essa, porque é para ficar da cor do Doritos, entendeu? Olha lá. Vamos mexendo. Vamos colocar aqui a páprica. A páprica aqui. Porque você tem que deixar um pouco para decorar. Então, você vai pôr assim, pitadinha, a gosto, tá? Conforme o seu gosto. Olha lá. Olha que bonito que já tá ficando. Ó. Tá vendo? Tá ficando vermelhinho a massa. A metade desse caldo de carne também, ó. Metade. Tá vendo? A outra metade deixa para decorar. Porque aí a gente agora vai fritar. Vai primeiro, como diz minha mãe, espichar a massa. E eu vou ter que pôr um pouco mais de trigo aqui, tá, gente? Por isso que é bom prestar atenção. Eu vou pôr agora o colorau, tá? Pitada também, ó. Não precisa pôr todo, porque isso aqui vai para decorar depois. Entendeu? Olha lá. Você faz essa receita, come. E o rim pede socorro, né? Mas é conforme está na receita, gente. Olha lá. Vou pôr mais uma xícara de trigo. Que a massa tem que ficar numa textura de massa de pão. Entendeu? Tá pegando. Tá pegando o jeito. Ó. Tá vendo? Não vai fermento, gente. Não vai fermento, porque senão ela vai crescer, vai virar bolinho. Entendeu, ó. E aí você tem que amassar ela. Eu vou amassar com a mão daqui a pouco. Você tem que amassar ela até ela começar a desgrudar da mão. Se você ver que ela está grudando na mão, vai colocando trigo. É assim que faz, tá? É muito mais trigo do que eu falei no começo. Porque você tem que ir colocando, adicionando trigo, até que ela pegue esse ponto aqui, ó. De massa mesmo. Pra você não... Pra que ela não fique mais grudando na mão, entendeu? Aí você vai colocá-la aqui. Aí você vai... Vem aqui. Eu potei uma tábua aqui em cima. Entendeu? Ó, você vai amassar ela. Olha lá. Tá vendo, ó. Não grudou mais na mão. Virou uma massinha. Vai amassando, vai amassando, vai amassando, vai amassando. É bom que você desestressa. Olha, você... Já faz uma terapia aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai dividir ela em três pedaços. Um. Dois. Três. Tá vendo? Esse ficou maior, né? Mas não tem problema. Um pouquinho de trigo. Vai passar aqui, ó. Lindamente. Vai pegar a sua massinha. E vai esticar ela. Não tem problema. Um. Menudo. Tive. Tive. Uh. Você vai cortar aqui, 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 aqui. Olha, eu já tô fazendo uma maior que a outra. A pessoa que tem muita noção de tamanho, né, das coisas. Aí você faz assim, ó. Essa faca não tá boa, não. Vai cortando os triângulos. Tá vendo, ó? Mesma coisa aqui. Os triângulos bem certinhos. Pra ficar Doritos mesmo, hein, gente? Depois dessa é uma chips, vai até me processar. Vai ficar assim. Até pra dar mais uma esticadinha. Tá vendo aí? Ó. Aí, olha que legal. Aí você frita. Agora é fritar. Porque tá pronto, ó. Você corta os triângulos, que os meus não ficaram tão triângulos assim. É sempre bom untar a mesa ou a tábua, onde você vai fazer com bastante trigo, pra não grudar um no outro, pra ele não grudar na tábua, tá? E agora é só fritar, ok? No óleo bem quente. Vamos lá fritar. Vou fazer umas imagens pra vocês. Vocês viram, gente, que interessante? Olha, quanto mais fininho você corta e você estica a sua massa, mais próximo do Doritos ele fica. E ele frita rapidinho, porque ele é fininho. Entendeu, ó? Vai colocando, baixando um buraquinho pra colocar. Olha que bonitinho. A textura que ele fica, ó. Crocante, igual salgadinho mesmo. E eu tô amando, gente. Tô amando esse Doritos feito em casa. Acho que nunca mais vou comprar Doritos de mercado. Porque tá R$ 21,00 o pacote. E olha essa textura, gente. Olha como ele fica bonito. Olha isso. Aí, ó, fritou. Tá bonitinho, fritinho aqui. Tá vendo? Ó, e fica sequinho, gente. Ele não fica com gordura, não. A páprica. Você vai colocar páprica aqui no outro recipiente, tá? Um pouquinho de colorau. Esse colorau, ele já vem com sabor, tá? Então é muito interessante isso também. E aqui, ó, o caldo de carne. E uma pitada do açafrão da terra. Aí você mistura tudo assim, ó. Tá vendo? Mistura tudo. E aí você vai colocando o seu Doritos aqui. Faz assim, ó. Que ele vai pegando todo esse temperinho. É inacreditável o aspecto dele, gente. Olha lá. Como ele fica parecido. Tá vendo? Mistura, mistura, mistura nessa páprica, nessa... Esse colorau. Esse colorau. Olha lá. Até ele ficar com a cor exata do Doritos. Olha lá. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha que maravilha. Agora eu vou experimentar pra ver se é isso mesmo. Se ficou o Doritos ou não ficou. Eu já estou aqui com o meu Doritos. Que eu mesmo fiz. Estou assim, super orgulhoso de mim mesmo. Gente, olha. Vocês estão conseguindo ver o aspecto dele? Tá? E bem tico ao do Doritos. Mas não é... Parece assim que eu abri um pacote de Doritos e coloquei aqui. Não parece? Gente, agora eu vou experimentar. Porque você sabe que eu sou sincero, né? Eu vou experimentar aqui na frente de vocês. E para acompanhar, lógico, para encerrar o programa, uma cervejinha. Porque eu acho que combina super com o Doritos uma cerveja, gente. Porque ele é um aperitivozinho, né? Hã? Olha lá. Então eu quero esse bem vermelhinho aqui, ó. Pra ver se realmente... Hum? Estão ouvindo a crocância? Hum? Mãe de misericórdia. Gente, é muito bom. Hum? Idêntico. Hum? Vocês não têm ideia do que que é. Hum? Tchim, tchim. Faz aí. Me conta. Depois você me conta aqui nos comentários se deu certo. Não esquece de botar o trigo até que a massa fique desgrudando da mão, tá? Não é só aquela em trigo que eu falei no começo. Hum? Olha. Até suja o dedo igual Doritos. Gente, é muito bom. Faz aí, me conta, tá? Hum? E o programa acabou. Eu vou que continuar. Eu vou comer tudo esse Doritos que tá aqui. E quero saber se você fez o Doritos também. Ah! Que delícia. Que delícia. Olha, a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é o seguinte. Dizem que apoiar alguém depois que tudo dá certo não é apoiar, é puxar o saco, né? Reconheça quem está com você na luta para estar com você depois na glória. Porque não é apoiar, é puxar o saco, hein? É pegar carona no sucesso alheio. Hashtag fica a dica. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Rodrigo Show. Vai querer perder? Duvido. Faz o Doritos aí e depois me conta, tá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri